O meu nome é Sónia Franco, vivo em Queluz. Sempre tive alguma curiosidade em saber como é que se processava aqui o meio da maquilhagem, bastidores e essas coisas assim. Em relação às minhas aptidões, eu realmente gosto muito de cantar. Em relação às minhas características, sou um bocado reservada, mas considero-me uma pessoa honesta. E acredito que devemos lutar também por os nossos sonhos. Sou uma sonhadora.